Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Dome. Eu recebi uma pergunta de uma empresária, a Jussara, me dizendo assim, Dome, por que que por mais que a zona de conforto esteja desconfortável, a gente não consegue sair dela? E aí ela me contava que ela tem um negócio, tinha um negócio há mais de 20 anos e que ela teve que literalmente demitir dos quase 100 colaboradores que ela já vinha demitindo há cerca de 2 anos, ela terminou demitindo os últimos 11, agora no início de 2016 e não sabia para onde ir. Ela só me compartilhou assim, Dome, eu estou muito depressão, estou muito deprimida, estou muito triste, eu estou aqui no meu apartamento com o restante das máquinas enferrujadas da minha empresa, que era uma metalúrgica e eu não sei para onde correr. Por que que eu demorei tanto, ela me disse, para encerrar um negócio que há mais de 5 anos eu já sabia, estava sucateado, que estava perdendo dinheiro? Esse tipo de comentário, de pergunta, eu recebo quase que todos os dias, de empreendedores que não conseguem cortar o negócio, fazer a grande virada e vão deixando, vão deixando, vão deixando. Eu conheço um empreendedor que tem uma rede de lojas, que há 4 anos eu encontro ele, ele me disse, esse ano não virá o jogo, eu vou fechar o negócio. E cada vez ele está aumentando o rombo dele e ele não consegue tomar a decisão de fechar. E eu sei disso porque eu já vivi no caso do varejo essa situação, e também no caso da Jussara com indústria. E eu vou explicar para vocês por que que a gente não consegue sair dessa zona de conforto desconfortável. Na realidade isso tem a ver com o nosso elefante. Opa, falei elefante, talvez alguns de vocês não sabem o que isso significa. Na realidade eu trabalho com neurociência, e na neurociência nós temos uma metáfora para explicar como funciona o nosso cérebro. A neurociência é o estudo sobre o funcionamento do cérebro. E lá essa metáfora funciona assim, você vai entender fácil como funciona o seu cérebro. De um lado, ele tem dois lados, de um lado nós temos um elefante muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático. Independente da dor que você esteja sentindo, ele vai resistir à mudança. Esse elefante, ele vai evitar a dor e quer o prazer já. E quando se fala em mudar, mudar um negócio, até fechar um negócio, ele consegue arrumar uma série de argumentos para você ficar como está. Sabe por quê? Porque esse elefante é muito assustadíssimo. Ele foi construído no nosso cérebro para manter nós sobrevivendo, apenas para garantir a sobrevivência. E enquanto nós estamos sobrevivendo, ele vai resistir ao máximo a fazer a mudança. E aí você vai diminuindo, vai perdendo o negócio, ou na carreira, vai desanimando, desanimando, mas ele começa a te dizer, não, mas lá fora é pior, mas lá fora não vai dar certo, isso o governo vai resolver, calma que tudo vai se arranjar, vamos rezar um pouquinho, e aí vai ficando na zona de conforto arrumando um monte de desculpa para não promover a mudança. Várias delas totalmente inverídicas. Então, esse é o tema que eu falei para a Jussara, que nos compromete a mudança que a gente quer. Porque do outro lado do cérebro, esse elefante, que é o lado do nosso cérebro emocional, ele é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários, sendo 80% deles negativos. A ideia dele é te assustar o tempo todo para que você não mude. Então você está num negócio que não está bom, que não está certo, que não está funcionando, e o teu elefante vai ficar dizendo, não, não, fica aqui porque lá fora é pior, não vai dar certo, entendeu? Então, por outro lado, nós temos um condutor desse elefante que quer a mudança, que é o teu lado racional. O teu lado racional já entendeu, disse para a Jussara, há cinco anos atrás que tinha que ter promovido a mudança. Mas, como vocês já perceberam, se o elefante é 95% dos nossos pensamentos diários, o nosso condutor só nos conduz 5% do tempo. Por isso, a gente não consegue promover essas mudanças que a gente tanto quer, está careca de saber o que precisava fazer, a não ser quando a sobrevivência acaba mesmo. Bom, agora eu tenho que fechar como ela disse. Então, esse é o tema. Por isso que a diferença entre a zona de conforto e um caixão são apenas as dimensões. Porque quem está na zona de conforto, por melhor que seja, ele pode ampliar ela, ele pode evoluir. Agora, se a zona de conforto é desconfortável, mais ainda ele precisa evoluir. Só que esse elefante vai resistir até o último instante. Então, conclusão da Jussara, agora ela vai ter que reagir. Agora o condutor vai ter que assumir. E como o condutor não tem forças, ainda mais quando o negócio já está até fechado, o que ela está fazendo? Tomando medicação para acalmar o seu elefante. Que o elefante está agora ansioso, está nervoso, ele não conseguiu segurar a situação e agora está com essa bomba, não é? Então, esse é o grande tema. A gente não consegue sair da zona de conforto e acaba caindo muitas vezes até no antidepressivo para controlar o nosso elefante e ele não pirar com a gente. Então, eu quero desafiar você a refletir no teu negócio, na tua carreira, o que está te impedindo, que vozinha, o que esse elefante está te dizendo que te impede de fazer a mudança que provavelmente o teu condutor já sabe qual é, já sabe o que tem que fazer e você não toma a decisão. E aí, quero te recomendar a dar um passinho, dar um passinho em direção a essa mudança por dia. Vai mudando devagarinho que o teu elefante não sinta. Se você conseguir que ele não sinta a mudança, vai ser mais fácil promovê-la. E cada vez que ele vier para você e dizer isso não vai dar certo, você agradece a ele pela lembrança e diga, mas nós vamos continuar. Porque grandes sacadas, grandes mudanças acontecem na medida que você conduz o seu elefante e tenha a habilidade de usar toda essa energia dele, toda essa bagagem dele, todos esses 95% dos pensamentos dele para canalizar para a mudança que você quer promover. Eu torço que eu possa ter inspirado você com esse vídeo a promover alguma mudança pessoal ou profissional e comece hoje. Quero desafiar você a começar hoje. Como você sabe, eu estou no desafio de gravar 365 vídeos um por dia e postar aqui nessa rede social, no YouTube, onde você está me assistindo. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você deixe perguntas aqui embaixo que possam me inspirar a gravar outros vídeos sobre o que você quer saber sobre família e relacionamentos, carreira, empreendedorismo ou dinheiro, ou ainda sobre interliderança, que é a sua habilidade de liderar outras pessoas, ou sobre autoliderança, que é a habilidade de você liderar a si mesmo, a administrar e liderar o seu elefante. Deixe a sua pergunta aqui que eu prometo ler todas e, se possível, gravar um vídeo em cima da sua pergunta. Também quero pedir a você a sua ajuda compartilhando esse vídeo, se você entende que pode inspirar outros líderes, outras pessoas, seus amigos ou familiares a promover aquelas mudanças, a sair da zona de conforto e ampliar ela a partir do avanço que você queira na sua vida. Valeu? Muito obrigado pela audiência e te vejo no próximo vídeo, te pedindo para ainda, assine esse canal aqui no YouTube, se você está nele, para continuar recebendo os meus vídeos diários. Forte abraço!